Sinto que não sai Porque o tempo passa O pensamento muda E eu ainda cachorro Agarra em uma música Vai bogeu, outra cultura mudou Fiz o meu caminho Sonei com o futuro E esse sonho virou A minha verdade E no fundo a verdade É que eu minto o que eu sou Porque o tempo passa O pensamento muda E eu ainda cachorro Agarra em uma música Vai bogeu, outra cultura mudou Fiz o meu caminho Sonhei com o futuro E esse sonho virou A minha verdade E no fundo a verdade é Muito boa noite Façam lá barulho para vocês Fecha a voz Meu nome é Turica Vem de Madória Muito obrigado a toda a gente Está aqui presente Nestes tempos difíceis Nesta pandemia Isto também é uma adaptação Não estou habituado a cantar Com pessoas mascaradas À minha frente Sentadas Não se passa nada Eu tenho a consciência Tranquila e descansada O que eu vivi contigo Está numa caixa fechada Lembranças e vivências Que o tempo vão sendo apagadas Mas não se passa nada Eu quero mais alta ainda Não se passa nada O que eu vivi contigo Está numa caixa fechada Lembranças e vivências Que o tempo vão O quê? Mas Não se passa nada Façam lá barulho Agora sim Os putos Bora lá Toda a gente comigo Família Não se passa nada Tenho a consciência Tranquila e descansada O que eu vivi contigo Está numa caixa fechada Lembranças e vivências Que o tempo vão ser apagadas Mas não se passa nada Não se passa nada Hoje em dia Mas em dia já passou Contigo era o próprio Eu não via mentiras Mas o que eu sentia mudou Noite sem branco Sabia uma boca Dois putos malucos No quarto lá show Olhá-se atrevidos Com os trevidos Porquê que isso tudo acabou? Não sei Sabia muito Que o sufoco Causado pela tua pele Nos cor dois louros Dois putos Sabia pouco Mas sabia a mel Nós e o nosso castelo Num mundo à parte Algo paralelo E hoje estou acabado Eu fico sentado Num quarto em parque Revelo Que bem Não se passa nada Tenho a consciência Tranquila e descansada O que eu vivi contigo Estava no meu Deixas de choque De bênçãos e vivências Por tempos Sendo apagadas Mas não se passa nada Não Não se passa nada Tenho a consciência Tranquila e descansada O que eu vivi contigo Estava no meu Deixas de choque De bênçãos e vivências Por tempos Sendo apagadas Mas não se passa nada Não Vamos lá Não se passa nada Eu tinha que bater no fundo Para dar um passo atrás E para pôr tudo em perspetiva Estava cedado E com a cabeça na almofada Numa cama de hospital Às tantas da madrugada Arranjar Desculpas para os problemas Da minha vida Quando a culpa foi Única e exclusivamente minha Os caminhos Agarrada ao vício Eu tive tudo Menos a cabeça no sítio E me passar para outro lado E eu sei que Se eu estava em maus lençóis É porque eu fui para a cama Com o diabo Respiro fundo Agora mais crescido Eu percebi Que eu perdi Malguros no caminho Tão afastado Dos princípios Que eu prezava E a tentar ouvir A voz desse Deus A quem rezava Eu digo Sorry mamã I'm sorry mamã Sorry mamã Oh mamã A perguntar-me Se o amor Só se mede Um beijo Vejo-me a tirar pedras Para o lago dos desejos Por mais que vivas A experiência que te ensina A nunca olhar para baixo Porque as bênçãos Vêm de cima Eu estou protegido mesmo Quando alguém conspira E se foi Deus que deu Então só Deus é que tira Eu estou em paz E resolvido Com o que eu sinto Por isso eu tenho a mente sã E o coração limpo Muitos querem o nosso mal É legítimo Mas estou em paz Deus conhece o meu íntimo Que nesta vida Ele abençoa os meus irmãos Para contar as minhas bênçãos Não me chegam duas mãos Tata És um irmão Que Deus me deu Sentia a perda Do teu velho Como se tivesse sido O meu jefas Eu estou contigo Se este tempo é torto E quando ninguém vê fé em nós Nós tivemos um no outro A minha luta é a vossa O que nos une é eterno Não há preto nem branco Eu vejo a lenda Epidermo em nós E não há impossíveis Nós somos inspiração Para todos aqueles que fingem Que nós somos invisíveis E pensem-nos a falar O assédio há uns anos atrás Dentro do carro A porta do meu prédio A falar Do dinheiro E dessa fama passageira Mas hoje somos homens Sabemos que isso é poeira Cara de todos os homens E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto